A gente vai fazer 360 vezes por ano, todo dia. Nosso cliente pode confiar, quer ir para Nova York, você pode ir para o JPK. É muito bom para Portugal, é muito bom para dar uma coisa que as outras empresas não dão. Aqui é o JPK, um aeroporto muito importante para nós e muito desejável para os passageiros. Temos voos que vão ser cheios aqui nos inícios dos meses, mas estamos com muita esperança para ter muito sucesso aqui. Eu escolhi esse porque é inaugural, vai dar certo, já deu certo. Obrigada pelo presente. É ótima, foi a melhor coisa que puderam fazer. Desde 1980 que eu viajo sempre nesta companhia. Diversificar a oferta, julgo que é sempre bom, portanto, é aproveitar e vamos para a frente.